Meu nome é Manuel Fernandes de Lima Filho, e eu sou São Cristóvão desde os 6 anos de idade. Era América, por causa de um dos meus irmãos, passei a ser São Cristóvão porque foi São Cristóvão e Botafogo no campeonato carioca, e São Cristóvão deu de 2 a 1, e nessa daí eu virei São Cristóvão, e nunca mais tive coragem, nem disposição para mudar. Eu me lembro muito bem de um 4 a 3, São Cristóvão 4, Canto do Rio 3, que era o time de literóis que disputava na década de 60 o campeonato carioca. E foi um jogo emocionante, muito legal no Caio Martins. Meu nome é Celso Luiz Roberto, tenho 51 anos, nascido e criado em São Cristóvão. O nosso amor e paixão pelo clube vem desde criança mesmo, quando frequentávamos os altos tempos da equipe cadente, dos tempos de Figueirinha lotados, saudosos tempos. Vendo o jogo de São Cristóvão hoje, a gente lembra dos nossos velhos tempos, de estádios sempre lotados, com o time sempre brigando, sempre fazendo jogos duros contra os clubes chamados grandes. A dificuldade é que não tem divulgação na imprensa, não tem nada, não tem apoio de federação, não sai uma nota em quase lugar nenhum, quando sai em um cantinho só com resultado. Então essa eu acho que é a maior dificuldade dos clubes, ter a sua torcida ao seu lado. Para te falar a verdade, eu não vejo dificuldade nenhuma não. Isso é um negócio que, de vez em quando, o time se acerta, isso ao longo desse tempo todo que eu sou São Cristóvão já aconteceu isso, aí eu vou torcendo, vou vendo. Quando está melhor, eu venho mais aos olhos e tal, então é isso. Eu dizer para você que seja uma coisa fervorosa, não. Quando eu era um clube de futebol, quando eu era mais jovem, era. Agora é um negócio assim, um relax, eu gosto e vejo o jogo. O São Cristóvão, para mim, é a minha segunda casa, minha segunda família.